E se inscreva no canal Saúde Espiritual Quando Jesus chama, Lázaro vem pra fora Essa frase é minha, todos os dias eu preciso ouvir isso também Quando eu tô lá no sepulcro do meu egoísmo Quando eu estou lá na masmorra das minhas misérias Ou você acha que é fácil pra mim, não é? E não se sinta pior Porque às vezes você se interpreta assim Você acha que você é o único que sofre de não Se nós hoje tivéssemos coragem de viver essa honestidade De dizer verdadeiramente quem somos Nós iríamos aliviar muito o fardo uns dos outros Porque às vezes você olha pra nós e você pensa Nós estamos prontos, eles já estão prontos E eu ainda tô tão miserável, tô tão no início da escada Ele já tá lá em cima Não, não se iluda com isso Não importa em que lugar da escada você esteja Importa estar subindo um degrau todo dia Sim Eu Quando me deparo com as minhas misérias Quando eu sinto que o meu egoísmo está sendo maior do que a minha coragem de ser amoroso De ser solidário Eu quero ouvir a voz de Jesus Fábio, vem pra fora Vem pra fora Você Toda vez que você sentir que a vida está lhe colocando no egoísmo Toda vez que as suas escolhas estão colocando na prostituição socializada Como nós tantas vezes nos falamos aqui Quando você sente que você está se desprendendo daquilo que você tem de mais bonito Quando você está perdendo a vontade de viver Ouça a voz de Jesus chamando você pelo nome Vem pra fora Porque se você um dia recebeu essa graça na pia batismal Se depois um dia você confirmou isso diante do bispo na sua crisma É porque você tem os poderes de Cristo em você Acorde este Deus que está dentro de você Acorde essa força crística Que você hospeda por vocação É lindo o que nós recebemos minha gente É lindo Você tem força o suficiente para vencer o diabólico que tantas vezes lhe hospeda Não dê essa responsabilidade aos padres não Acredite na força que você tem Eu não estou inventando essa história É a igreja que nos ensina É o evangelho que nos ensina E ser cristão é viver diariamente os munos sacerdotais de Jesus O munos sacerdotal de Jesus O munos regio O munos profético Eu tenho essas riquezas dentro de mim Por vocação cristã Você tem essas riquezas dentro de você E as vezes a vida quer nos sepultar sim As vezes o nosso sofrimento minha gente Ele parece tão superior às nossas coragens As vezes o nosso sofrimento é tão superior É tão maior do que a nossa disposição de reação Porque nós estamos esquecidos do poder que nós temos Nós estamos esquecidos Que nós precisamos reativar Sim a espiritualidade Precisa estar viva dentro de mim Dentro de você Para que nós tenhamos condições de viver a dinâmica da ressurreição É a dinâmica da ressurreição Você tem ela dentro de você E volto a dizer Se você está aqui hoje É porque em alguns muitos momentos Você foi capaz de retirar a pedra do sepulcro Se você está aqui hoje É porque você teve coragem Em muitos momentos da sua história De sair para fora E dizer Estou aqui Estou aqui Para te amar Olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao seu amor E confessar minhas riquezas Sou pecador Também? Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Busca o teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Espera Por quem não espera em ti Pelos que não creem Estou aqui Como é? Estou aqui Essa frase Essa frase pode mudar o destino de uma vida Estou aqui A vida está difícil Tá? Mas eu estou aqui Está doendo Tudo que este tempo Está arrancando de nós Está Mas nós estamos aqui A gente não desiste Porque a nossa vocação Não é a desistência Aquele que nos fortalece Não desiste Não permite Que não desistamos Nele E toda Dinâmica da ressurreição Nos coloca na dinâmica do amor Por isso essa música Diz de forma tão simples Te amar por quem não te ama Pelos que não te amam Eu estou aqui Para amar Pelos que não te seguem Eu estou aqui Para te seguir Pelos que não te ouvem Eu estou aqui Para te ouvir Porque em mim Senhor Em mim Tu podes contar Que eu seja um lugar concreto De evangelho Que eu seja um território Concreto de evangelização Porque quero ser este sinal Onde eu for Não só quando os outros Estiverem me observando Senhor Mas quando eu voltar Para minha casa E precisar refazer Tudo que eu fiz de errado E precisar pedir perdão A quem eu magoei E precisar conceder perdão A quem me machucou É assim que a dinâmica Da ressurreição nos envolve Porque depois que Jesus Nos tira do sepulcro Ele nos dá um dever de casa Vai consertar o que a morte fez Vai buscar os que estão perdidos Vai amar os que precisam ser amados Vai ensinar os perdãos O perdão aos rancorosos Vai, vai fazer isso E você não faz ideia De como tudo fica mais bonito Depois que nós aceitamos Essa vocação e a vivemos Se você quiser A ressurreição de Lázaro Hoje também é sua Diga o seu nome Bem alto agora Vem pra fora Mais uma vez Vem pra fora A gente não pode se tocar ainda Mas olha pra quem está do lado E fala Vem pra fora Vem pra fora Não permita Não permita Não permita que a tristeza Lhe sepulte Não permita que o seu rancor Lhe sepulte Não permita que o seu medo Lhe sepulte Não permita que o seu sofrimento Lhe sepulte Vem pra fora E diga comigo Estou aqui Pra te amar e ser amado Olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Canta bonito Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Então fique em pé comigo Postura de ressuscitado Por quem não te adora Espera Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Pelos que não creem Estou aqui Bem bonito Te amar Te amar Por quem não te ama Te adora Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu quero Senhor Eu quero Senhor Viver a dinâmica do amor corajoso Viver a dinâmica do amor corajoso A dinâmica da ressurreição diária Invoco neste momento Jesus As forças que em mim habitam As forças que em mim habitam Que me foram dadas por ti Que eu leve Por onde for A certeza da ressurreição A certeza da ressurreição Pelos que não creem Ah, mas esse estou aqui Vai ter que ser cheio de ar Não pode ser Com medo da pandemia mais Que aos poucos Nós vamos jogando fora Essa porcaria Não é? Daqui a pouco Nós vamos estar com o sorriso Todos descobertos Se Deus quiser Não é? Eu sei que nós ainda estamos com medo um do outro É normal Ainda estamos no momento do cuidado E precisamos redobrar o cuidado Para a gente não pegar essa porcaria Para dar tempo de vacinar todo mundo Eu sei que existem medos Em cada um de nós Existem rancores Nós estamos magoados Perdemos tanto Perdemos quem não deveríamos perder Morreram antes da hora Sim Uma vacina teria salvado A vida de muita gente Lamentavelmente Então nós precisamos arrancar tudo isso De nós Quem ficou rancoroso Com o que aconteceu Quem está magoado Com o que aconteceu Aos poucos nós vamos nos livrando disso Então Sob o efeito da pandemia Às vezes o nosso Estou aqui ainda está sem ar Mas hoje nós queremos oxigenar Estou aqui Estou aqui Pelos que não creem Eu Um Dois E Estou Ah não Mas ainda foi de covid Eu ainda ouvi um Estou aqui de covid Não foi Rogerinha? Foi Vamos tentar mais um Já tomou uma dose da vacina Vamos lá Pelos que não creem, eu estou aqui Nossa, mas melhorou demais Mais um, pra terminar ainda mais bonito Pelos que não creem, eu estou aqui Agora sim chegou ao céu Obrigado